A Polícia Civil do Estado do Maranhão deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Caxias e prendeu o segundo envolvido na morte do garçom Jhonilton Araújo, de 38 anos, que foi baleado em uma tentativa de assalto no dia 5 de dezembro, em Caxias. A polícia localizou o autor do disparo em um hospital em Presidente Dutra. O homem tem 21 anos. Ele deu entrada no hospital com nome falso. Entramos em contato com o delegado César Ferro, que é o delegado regional do Presidente Dutra. Ele diligenciou no hospital e lá chegou, comprovou realmente que o indivíduo estava lá baleado e diante das fotografias foi feito o reconhecimento que lá o indivíduo que estava internado seria o mesmo autor do crime aqui. O autor do latrocínio tem 21 anos. A investigação da Delegacia de Homicídios e da DENARC identificou a autoria e apreendeu uma motocicleta utilizada, que também era produto de roubo. De acordo com a investigação, o preso, recentemente em Presidente Dutra, foi responsável pelo disparo enquanto o comparsa pilotava uma motocicleta. Ambos já possuem antecedentes criminais em Caxias e em Timon e são filiados a uma facção criminosa. Logo que o preso tiver alta hospitalar, ele será recambiado a Caxias. O inquérito já tinha sido encaminhado ao Poder Judiciário porque tinha um réu preso, indiciado preso. Então nós tínhamos só o prazo de 10 dias a contar da prisão. Nós concluímos bastante robustecido no sentido de provas e faltava cumprir o mandado de prisão em desfavor desse outro, que por sinal foi o indivíduo que realmente efetou os disparos.